Olá pessoal, tudo bem? Como vocês já sabem, meu nome é Roberto, mas eu sou mais conhecido aqui como RK Play. O novo ano está começando e antes de qualquer outra coisa, eu desejo um ano de 2024 cheio de saúde e prosperidade. Bom, para continuarmos, no início desse ano, eu gostaria novamente de pedir desculpas a vocês pelas palavras do passado. Eu sei que parece pouco, mas é de coração. Se você se sentiu ofendido em algum momento, por favor me desculpe. Eu estou buscando melhorar e aprendendo a lidar melhor com as minhas emoções e, claro, aprendendo a me comunicar melhor a cada dia. O meu foco não é participar de desafios contra outras pessoas ou discutir na internet. O meu foco é cuidar de mim, melhorar como pessoa e continuar trabalhando. Daqui para frente, eu vou dedicar muito mais à minha vida, ao meu trabalho e à minha saúde mental. E também às pessoas que me acompanham e acreditam no meu potencial. Como todos já sabem, até o momento eu não estou sendo processado. Mas se isso acontecer, eu tomarei todas as medidas necessárias para me defender. E atualizarei do resultado final e dependente de qual seja. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Elas são essenciais para eu continuar firme, trazendo o melhor conteúdo para vocês. E vamos fazer desse ano de 2024 um ótimo ano juntos.